O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir, não é café, não é culpa da morena, do que adiantou? Eu sei o que tá tocando, não é culpa da morena, do que adiantou? Sim, eu não consegui dormir, não é culpa da morena, do que adiantou?